A Stock Car escolheu o cenário perfeito para o lançamento do Hall of Fame, o autódromo de Interlagos, o maior templo do automobilismo brasileiro. O Hall of Fame é um pôster que, além de contar a história da Stock Car, ainda será uma NFT. A gente estudou o assunto NFT, está todo mundo aprendendo muito. Eu acho que a sua obra de arte merece ter uma NFT também, para ter esse certificado, enfim. Então a nossa primeira NFT da história da Stock Car é o pôster do Hall of Fame. O Hall of Fame é um trabalho de pesquisa, para pegar fotos, mandamos o ilustrador fazer com a mesma pegada, o mesmo conceito. A pintura de todos os carros históricos da Stock Car, quem era o preparador do carro, enfim. E a partir de agora a gente tem um pôster todo ano. Estou muito feliz com essa lembrança da gente, entendeu? É lindo, maravilhoso, reverenciando os nomes do passado, acho que é um começo muito promissor. Isso aqui foi construído com mais de 40 anos de história. Eu falo sempre, todo o carinho não é só positivo para a gente. Muito legal também do ponto de vista comercial, porque você pega marcas que patrocinaram a Stock Car há 40 anos atrás, que estão sendo relembradas aqui, né? Muito trabalho, muito trabalho, mas hoje fez tudo valer a pena. Estou muito feliz com essa lembrança da gente, entendeu? E honrado, super honrado. Oxalá isso continue sempre e se amplie cada mês mais, porque é de fundamental importância para nós que fizermos a história da Stock Car e do Autumn League no Brasil, de uma forma geral. Acho que tudo isso é muito legal. Eu ainda consegui juntar agora o Austin Bezerra, Andréas Mateis, Meinha e o William Lube. Os quatro caras que deram o título para mim e pude reunir esses caras para tirar foto, foi incrível. E como é que você se sente tendo cinco carrinhos aí nesse pôster? A única coisa é que eu queria cinco pôsters. Eu já reclamei para o Juliannelli, eu quero cinco pôster, pô. Cinco títulos é cinco pôster. Depois eu vendo, boto uma venda, outro sorteio para pegar um fanpush e os três eu guardo em casa. títulos é cinco pôster. A CIDADE NO BRASIL